A Espanha vai retirar em definitivo a embaixadora na Argentina, depois que o presidente Javier Milley se recusou a pedir desculpas por acusar a esposa do chefe do executivo espanhol de corrupta. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares. Milley criticou a decisão, que qualificou como um disparate e arrogante. Estamos diante de um caso único, não somente para este governo, mas único na história das relações internacionais e das relações diplomáticas entre países. Não existem precedentes de um chefe de Estado que vai à capital de outro país para insultar suas instituições e fazer uma ingerência flagrante em assuntos internos. A subida de tom da Espanha se dá depois que Milley afirmou em uma entrevista que não vai pedir desculpas, como tinha exigido o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. O conflito diplomático explodiu no domingo, quando Milley se referiu à mulher de Sánchez, Begonha Gomes, como uma mulher corrupta, durante uma reunião em Madrid de líderes da extrema-direita organizada pelo partido espanhol, Vox. Questionado pelo canal LN+, se a Argentina também vai retirar o embaixador da Espanha, o presidente argentino descartou categoricamente a possibilidade.